Estou aqui com um premiado escritor santamariense, o Demir Tex Jr., mais conhecido como Tex, que em abril desse ano lançou o livro Para uma Nova Didática do Olhar, pela editora Estrela Cartoneira, em um formato bem interessante. Ele vai contar isso para a gente hoje. Boa tarde, Tex. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do programa. A gente vai conversar então sobre as cartoneiras, esse formato diferente do livro que tu lançou, tua primeira publicação, inclusive, né? Minha primeira publicação, né? Mas antes de falar a questão da primeira publicação solo, né? Porque eu tive algumas outras publicações, de alguns eventos literários. Bem, mas enfim, o que importa nós pensarmos é de como se chega a esse momento. O que é uma cartoneira? Que formato é esse? De onde vem? Como começou, né? Bem, para começar a pensar cartoneira, a gente tem que pensar na crise econômica que se dá na Argentina no começo do milênio, são em 2001, 2002, salvo algum equívoco. Em 2003, um poeta argentino chamado Washington Cucurto, um artista plástico, eles, aproveitando esse surgimento, essa nova classe de pobreza urbana, os cartoneiros, eles têm essa ideia de começar a fazer uma editora para publicar se utilizando do material reciclado. Eles eram do bairro La Boca, onde é o famoso La Bombonera, do clube Boca Juniors, e lá eles compravam material reciclado e desse material eles começaram a fazer cartoneira. Então lá, em 2003, surgiu a Heloísa Cartoneira, que é a primeira cartoneira do mundo, né? Nossos vizinhos, então, que criaram essa ideia. E como é que surgiu a ideia de fazer uma cartoneira aqui em Santa Maria? Pois bem... A primeira do Rio Grande do Sul, por exemplo. A primeira do Rio Grande do Sul, né? Interessante isso, porque acho que isso foi um leitmotivo, um impulso que deu a mais de pensar. Poxa, uma coisa que já anda... As cartoneiras já tinham invadido a Europa e no Rio Grande do Sul, que era tão vizinho da Argentina, não tinha nem uma coisa do gênero, né? Então, como é que se pensou isso? O pessoal via já redes sociais, gente que havia visitado os lugares, trouxeram isso, né? E se falava muito, então chegou o momento que as coisas já estavam caindo de madura. Tipo, não, vamos fazer um trabalho, né? Então daí, a partir disso, surge a estrela cartoneira, né? Uma proposta... As cartoneiras, elas têm uma proposta em comum de ser um trabalho de capa e único quanto à sua formatação, né? Mas, na verdade, alguma proposta social que envolve a cartoneira, elas não se encontram, né? Por causa do... tem que pensar na cor local, né? Nas idiossecrancias dos lugares, tipo, na Argentina, a gente tem uma classe de pobreza enorme aqui, Cê-tama-Ríndio, além disso, mas aqui o material das capas, a gente tá passeando na rua e daqui a pouco se depara na frente de casa com uma caixa de papelão, né? Então, logo ali, onde era lixo, a gente transforma numa capa de livro, né? Sim, pra quem tá curioso de ver, é mesmo uma capa totalmente de papelão. Se quiser explicar como é que foi a montagem dela também, pra gente entender. É, assim... Completamente profissional. É, quase que nem uma oficina de cartoneira, né? É uma medida básica, assim, um recorte com guilhotina ou com estilete, né? A maioria foi feita com estilete. Uma guilhotina depois a gente conseguiu, a gente foi, tipo, se mecanizando, né? Daí a gente fez uma formatação, né? E um miolo da cartoneira, que é um papel mais grosso pra dar sustentação à colagem junto à capa e uma folha de 90, gramatura de 90, papel reciclado, bem simples. Isso aqui foi feito junto à gráfica, recortado. Então, a gente, de posse do miolo, a gente começou a construir uma capa, que é um material bem simples, recortado. Essa proposta da Estrela Cartoneira foi um tecido, uma gravura, que o camarada da Estrela Cartoneira, o Everton Toves, fez, criou alguns, e outros nós tivemos recortes, nós achamos interessante, né? Tinha uma pitada de cada um que criava um elemento pra colocar aqui. E o teu título também acho que tem super a ver com esse lançamento, assim, né? É. É um novo jeito de olhar também o livro, né? É, tem várias formas de repensar a produção editorial, né? Então, o momento em que se começa a se criar grandes conglomerados, a compra de, recentemente, editoras brasileiras foram compradas por editoras europeias, né? Então, acho que é interessante a gente pensar que a gente pode fugir desse mercado, né? Na verdade, é uma retomada do que a gente chama de poesia marginal, né? Que a poesia marginal, na verdade, não é que fosse uma poesia que contestasse um status quo de uma sociedade. Na verdade, a poesia marginal era uma poesia que estava à margem das grandes editoras, né? Então, se dá a geração bimiórfana, década de 70, Cacazo, Chacal, esqueço outros, mas tudo bem. São esse pessoal, o Leminski, né? Que está muito em voga agora. Os zineiros, né? Que ainda resistem. E além do modo cartoneiro de lançar teus poemas, o que tu tem buscado, assim? Que meios tu procura e que meios também tu dá como dica, assim, para os escritores procurarem? A Estrela Cartoneja, na gênese dela, é um concurso literário, né? São compostos de 15 textos, nos quais os cinco finais foram textos premiados em Ipatinga, Minas Gerais, em 2010. Tinha o primeiro lugar no Prêmio Nacional de Literatura, cidade de Ipatinga. Passado um tempo, eu achei que havia força suficiente naqueles cinco textos, eu fiz uma volta, voltei para trás e disse, vou criar mais textos para chegar no que foi para uma nova didática do olhar. E é isso que eu digo, né? Eu acho que é lapidar o texto, ter um cuidado com a linguagem e participar de concursos literários. Eu tenho mais de, talvez, mais de 30 publicações em concursos literários, porque isso quer dizer também que mais de, em torno de 30 premiações em concursos literários, que para cada concurso há uma publicação. Então, em alguns lugares do país rola algumas coisas que não chegam aqui, não tem uma grande escala, porque são concursos em seus estados e ficam por lá, né? E agora, daqui para frente, agora eu tenho umas publicações na revista Vox, que é do Governo do Estado, uma publicação do concurso Lila Ripol, que é da Assembleia Legislativa, que está para sair agora em novembro. Novamente em Paranavaí, que eu, semana passada, ainda fui premiado com um texto lá no Festival de Música e Poesia de Paranavaí. Então, isso garante algumas publicações. É, colecionando títulos ainda. E tu acredita também que a internet possa ser um meio, assim, tu busca disponibilizar teus textos online, ou tu já gosta mais do impresso? Eu sou um pouco ortodoxo quanto a isso, né? Eu gosto assim, eu posso dizer, por causa que é um homem seu tempo, né, gente? Eu tenho que me pôr ao lado da tecnologia, mas o papel ainda, o tato, não tem como substituir, né? Então, o que eu posso deixar para os meus filhos, né? Eu posso dar um livro, eu posso dar um livro para alguém de presente, né? A matéria, a matéria efêmera do midiático não complementa isso, sabe? O toque. E como tem sido essa recepção do que está dentro também da participação da diretoria, né? Da estrela. Como tem sido essa recepção do artesanal pelo público? O que eles têm achado, têm gostado? É assim, a felicidade só a pensar que essa aceitação está sendo muito boa mesmo, por causa que a proposta do artesanal é de querer transformar aqueles textos num objeto colecionável, único. Esta capa que temos aqui, ela não se repete, assim como acontece com a maioria das cartoneiras, né? Mas eu acho, assim, só respondendo, assim, está sendo muito boa mesmo a recepção. Quais os próximos planos aí da estrela e teus também? Acho que eu vim mais falar da estrela, né? Que era da estrela cartoneira, mas eu também tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho uns dois ou três livros no prelo, alguns para terminar, mas eu aposto basicamente em dois textos, um que já está concluído, que é Um Cão a Esmo, que são poemas, e o outro é A Triste Balada dos Herculoides, Contra as Leis Terrenas, que é um outro livro, que é uma mistura de cultura pop com o poetizar, né? Eu acho que está bem contemporâneo esse texto, pensando. E para a estrela cartoneira, até dezembro a gente vai ter um trabalho chamado do Manifesto Putanheirista, que é uma homenagem ao poeta português Bocage. Então, a intenção que o dia 21 de dezembro, quando do aniversário de morte do Bocage, seja lançado esse manifesto, né? É escrito pelo camarada Demetrio Querubini, atualmente ele mora em Santa Catarina, nós já estamos com o texto na mão, estamos trabalhando, e essa é a ideia aqui. Legal, bastante coisas pela frente. Obrigada, Tex, por ter vindo e conversado com a gente. Quer deixar aí um serviço para o pessoal, onde encontrar a estrela, na internet, onde conseguir saber as próximas publicações. Tem a página no Facebook, né? Tem a página, é só procurar Estrela Cartoneira no Facebook. Tem lá com alguma atualização meio escassa, mas às vezes tem, né? Sempre quando a gente pode, a gente tem um material esgotado das edições da Paranova Didática do Olhar, mas por isso que é interessante ficar atento, que quando sair mais algumas edições, está tudo na página da Estrela Cartoneira. E quem quiser entrar em contato conosco também, é estrelacartoneira.gmail.com, né? Também tudo... é isso. Então tá, obrigada. Obrigada.